e passou a moto fala comigo rapaziada como é que vocês estão eles estão bem ó vocês vão falar caralho bruxo só só tem esse casaco não não tenho só esse casaco mas esse casaco aqui para mim é incrível cara sério ainda mais quando é tempo frio fica perfeito no meu corpo perfeito uma sensação de paz e alívio então novamente com esse manto vai entender que viu quem viu a sequência do rock em rio e lisboa né mas tudo bem bem vamos lá que hoje hoje no caso não saiu hoje eu ontem o vídeo aí lançamento da anita né anita mil vezes né no caso é mil vezes em português espero que meu espanhol esteja em dia é isso mesmo espero que sim vamos reagir junto né provavelmente você já deve ter ouvido mas comigo vai ser a primeira vez então vem comigo nessa junto comigo vai ser minha primeira vez ouvindo esse lançamento aí será que eu não vou gostar será que eu vou gostar até hoje eu gostei de todas as solicitações músicas da anita vocês pediram eu fiz e galera do rbd vai ter vídeo para vocês respira fundo que vai ter beleza já você que chegou agora é novo chegou agora primeiro visto do canal já muito bem-vindo escreveu no canal só dá o like depois caso você goste não gostar isso vai mentir porque eles são mais importantes e instagram por aqui mande um mensagem lá falar para eu não cheguei agora eu vou falar seja muito bem-vindo beleza e para você que quer se tornar um membro vip exclusivo desse canal link aqui embaixo a por menos de 12 reais nos dois reais se você é um membro exclusivo e único e vai ter alguns benefícios a mais que eu vou nem falar agora para não acender o vídeo lá quem quiser link aqui embaixo três dois um alto em essa entrada aí muito legal Música Eu acho que eles se não for assim, mano Sei que te gosta que somos assim Nos vemos, nos hacemos loki E se nos chegamos a dar De mi cuarto nos vamos a salir No le pongamos condiciones E se cambiamos posiciones Tenemos malas intenciones Yo tengo ganas de ti, mil veces Mil, 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 mil veces Ainda namora? Se namora Cada vez em que Cada vez Vamos entender Ela mais o clipe Acabou Bem, vamos lá Vamos dar aquela opinião sincera Em 3, 2, 1 Bem, quero falar sobre o clipe O clipe pra mim ficou fantástico Eu não entendo muito de audiovisual As tetas, o nome que existe Mas essa parada É bem no começo ali Que a Anitta tá cantando Do lado esquerdo Do lado esquerdo e direito Tem ali o cara Essa cena meio que junta Sabe? Pra mim é fantástico Ficou lindo E a frente a música A letra A letra não deu pra entender muito bem Mas a música A melodia em si Ficou muito boa O clipe me... Eu nunca assisti Assisti mesmo O clipe da música Envolver Eu sei que tem algumas partes ali Que eu já vi no TikTok O Reels, sabe? Mas esse clipe me fez lembrar um pouco Desses lances De envolver Que eu já vi No TikTok E no Reels, né? Me deu Um estralo Do clipe Envolver Não sei se vocês também Tiveram essa percepção Se tiveram Comenta aqui Combinado? Bem Eu acho que só tem Eu acho que não é nada de álbum Acho que não Acho que realmente é só uma música Que ela lançou Mesmo Acredito eu Pra ser um tipo de hit Pra novamente ela vir a ganhar Né? Quem sabe Novamente Algum prêmio Nesse VMAS Né? No ano que vem Será que vai? Tipo Ela lançando No final desse ano Conta, né? No ano que vem também? Acho que conta Sei lá Bem E é isso, né? Sem muito dizer A música é bem curta Esse clipe também Mas quero saber a sua opinião Principalmente aos fãs da Anitta O que vocês acharam Desse lançamento? É... A expectativa foi boa? Foi ruim? Decepcionou? Por enquanto Nenhuma música que eu escutei da Anitta Desde que eu comecei esse canal Veio a decepcionar Né? Acredito eu Que quando a pessoa Entendeu como fazer hit Difícil não Difícil ser abaixo disso Né? Fechou? Galera, fica o músico por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo E da música Se você ainda não é inscrito No canal da Anitta Vou deixar aqui embaixo O link Do clipe oficial Clica lá Deixa o seu like Se inscreve no canal dela Que provavelmente você já deve ser inscrito Mas caso não esteja Confira Se inscreve também Combinado? Tamo junto demais E é nóis Um abraço Um beijo no seu coração Um abraço do Brunão E é nóis Já repeti isso mil vezes Tamo junto Galera É nóis Um abraço do Brunão